Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Aproveitamento Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, Paulo Timóteo 4,15 Os argumentos calorosos, azogarrando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhes as fórmulas verbais e estender-lhes os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregou ensinamentos valiosos. Todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que, se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. O texto extraído do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Paz e bem.